Olá! Se você está assistindo a esse vídeo, significa que você está chegando conosco ao final da sua disciplina de iniciação ao campo. Agora, desse modo, trabalharemos o movimento do oito cortado. O oito cortado é composto por rebotes e o cruz que a gente já conheceu. Você deve estar se perguntando o que são esses rebotes. Muitas vezes a gente vai caminhar, mas não tem espaço na pista. Daí você deve se lembrar que a gente falou que é muito importante cuidar para que a gente não esbarre em outros casais. Então, rebote nada mais dentro do que uma interrupção para caminhada. Significa que se você estava caminhando à frente, em vez de transferir o peso totalmente à frente, você vai quase no total e volta. A mesma coisa que as outras direções, ao lado e atrás. 3, 2, 1, desiste. Liberando a perna direita, a gente vai para a direita, à frente, leva o peso no meio e volta. Troca o peso, esquerda, à frente e volta. Troca o peso ao lado e volta. Trocou ao lado e volta. Atrás e volta e volta, atrás e volta. Mais uma vez. À frente, trocou. À frente, trocou. Ao lado, trocou. Ao lado, trocou. Atrás, trocou. Atrás, trocou. Agora, eu quero que você lembre daquela primeira aula que eu falei para você que é importante usar sempre as articulações e não deixar que elas fiquem travadas. Por quê? Na caminhada, assim como no rebote, a gente não vai chegar como se trouxe um palitinho em cada um desses lugares. É sempre como se fosse uma bola usando as articulações do Dr. Loseiro, do joelho e do padeiro. A organização natural do nosso corpo pede o que a gente chama de dissociação. Enquanto eu tenho um movimento de pernas, eu tenho também um movimento de torço, que acontece em oposição com as pernas. Se eu me movimento levando a perna direita à frente, o meu torso, ele fecha o lado esquerdo para compensar esse peso. Você não vai ver ninguém caminhando na rua, levando o torso e pernas juntos. Não, a gente caminha sempre como? Levando as mãos ao contrário das pernas. É muito importante isso no rebote para a gente poder estabilizar o movimento. Voltar, palmas voltadas de frente para você. O que eu faço? Eu vou com a perna direita à frente e trago o lado esquerdo para compensar esse movimento. Fecha. E agora esquerda, braço direito. Perna direita, braço esquerdo. Perna esquerda, braço direito. E aí a gente começou a trabalhar a dissociação. A mesma coisa a gente faz ele para trás. Sempre com o torso em direção à perna da frente. Então, se a perna direita está indo atrás, eu vou, eu torço para a minha perna externa. E troca o peso. Dissocia. Troca o peso. Rebote. Troca o peso. Rebote. Troca o peso. Rebote. Sua vez de colocar aquela música, pausar o vídeo e praticar. Você vai fazer. A frente. Trocou. A frente. Trocou. Atrás. Trocou. E mais uma vez. Frente. Frente. E atrás. Atrás. Chegou o momento de a gente entender a técnica individual do oito coordenado do condutor. Começando com a perna esquerda, eu vou à frente, rebote. Caminhando atrás. Junto os pés, eu faço rebote para a direita e fecho. Esse rebote, eu faço praticamente junto às pernas. Rebote. Fecho. E novamente. Rebote para a esquerda. Caminhando para a esquerda. Rebote. Curto. Com a direita. Fecho. E um, dois, três. E um, dois, três. Eu vou pedir para que a gente marque todos os tempos, para que ele esteja mais rapidinho. Então, com a esquerda eu faço. Um, dois, três. E com a direita. Um, dois, três. Esquerda. Um, dois, três. Direita. Um, dois, três. Esquerda. Um, dois, três. Direita. Um, dois, três. A marca, como a gente diz o senhor, ela é a dissociação. Muito bem. Eu começo com a perna esquerda, rebote. E gero, dissociação. Marca, dissociação. Dissocio, volto, caminho atrás. O conduzido vai na linha estéreo. Mais uma vez. Rebote, dissociação. Dissociação, caminhada, linha estéreo. Rebote, dissociação. E agora, no momento que eu retorno, eu peço que cruze as linhas. Porque esse movimento de rebote e volta gera um cruze no conduzido. Enquanto eu vou a minha perna esquerda à frente, eu fecho para o lado direito e contempo o lado esquerdo. Lembrando sempre que a marca, ela tem um lado que oferece energia da marca, mas eu estou sempre fazendo contenção com o lado do posto. Nossa sequência, como conduzido, vai ser um reflexo do que estava fazendo no computador. Então, como ele começava com a perna esquerda à frente, a gente vai começar com a perna direita atrás. E direita atrás, caminha à frente. De novo. E rebote atrás, caminha à frente. Agora, a gente vai caminha à frente de novo. Isso vai virar o rebote ao lado. E a gente vai voltar cruzando com a perna na outra. Mais uma vez, com as pernas. Direita livre. E atrás, à frente, ao lado, cruzo. De novo. Atrás, atrás, à frente, ao lado, cruzo. Agora, vamos entender como, além das pernas, a parte de cima também tem que participar no movimento. A gente aprendeu que no rebote tinha o quê? Dissociação. Dissociação. E a nossa caminhada à frente também vai ter dissociação, porque o meu companheiro vai estar do meu lado direito. Então, vamos lá. Direita livre e rebote dissocia, caminha à frente dissocia. Agora, eu vou fazer o rebote ao lado. E vou voltar cruzando a perna esquerda na frente da direita. Aquele mesmo curso que a gente já aprendeu a fazer no detalhe. Daqui a gente poderia sair caminhando, por exemplo. Ou seguir com o corpo de o botão. Mais uma vez comigo. Oito, sete, oito e um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Chegou o momento de fazermos oito cortados juntos. Então, assim, na posição de prática, eu faço o rebote à frente e linha externa caminhada. Lembrando sempre de manter a contenção da energia e gerar dissociação para gerar marco. Veja, o que a gente não vai fazer? Rebote e depois eu não vou caminhar pela linha de dentro do pé dele. Está vendo que agora meu pé está aparecendo? Não. Em vez de caminhar aqui, eu quero caminhar pela linha de fora. Para isso, o ombro direito do cabarelo tem que abrir o espaço, o corredor, para que eu ocupe esse lugar aqui. E eu tenho que manter o meu botão suspirado para ele. Vamos observar como isso funciona. Rebote, caminhar. De novo. Rebote, caminhar. O condutor faz aquela dedo para rebote e abertura fácil. Rebote ao lado e volto cruzando à frente. Rebote ao lado, cruzando à frente. Rebote, sucessão. Dissociação caminhada. Agora, rebote, retorna no cruzando. Rebote, retorna no cruzando. Mais uma vez. Rebote, caminhada. Rebote, cruzando. E fechamento. Rebote, caminhada. Rebote, cruzando. Rebote, caminhada. Rebote, cruzando. Rebote, caminhada. Rebote, cruzando. Um detalhe muito importante é que com a minha perna direita, eu busco ficar de frente com o condutor outra vez. Vou mostrar para vocês. Então, a gente faz. Rebote, caminhada. Rebote, em vez de cruzar quase no lugar, ele virá para lá e eu não ter vontade de cruzar e a gente está totalmente desconectado. Rebote, com a minha perna direita, eu vou buscar a frente dele e aí sim, quando o cruz acontece, a gente está totalmente desconectado. Rebote, com a minha perna direita, é uma parceria. É uma parceria. Eu não posso deixar o conduzido e voltar sozinho. Então, eu mantenho a compreensão e trago de volta para a minha frente. No tango, é muito importante a conexão que acontece entre as duas pessoas que estão dançando. E todas as vezes que a gente passa para um movimento e que a gente não está necessariamente se enfrentando, a nossa intenção vai ser de voltar para esse abraço. Então, se eu fiz um oito para frente, por exemplo, aqui, em vez de vir aqui e depois virar para cá, eu terminaria de frente para ele. A mesma coisa acontece agora na hora do cruz. A gente faz. Rebote. Rebote, em vez de terminar ele virar para cá e eu para cá, a gente busca se enfrentar de novo. Eu tenho certeza que você já trouxe o vídeo e estava praticando, mas agora a gente vai para o abraço. Além de a gente usar o rebote, sempre que não há espaço para terminar a caminhada, também é um movimento muito usado. Para músicas mais rítidas e que a gente precisa ser um pouquinho mais ágil. No tango, a gente tem movimentos de deslocamento e a gente tem movimentos que ficam mais no lugar. O rebote é um desses movimentos que nos permite fazer movimentos mais no lugar. E isso você precisa de deslocamento, você tem a caminhada e a salida do parê. E isso você precisa de deslocamento e a gente tem a caminhada. E isso você precisa de deslocamento e a gente tem a caminhada. E isso você precisa de deslocamento e a gente tem a caminhada. E isso você precisa de deslocamento e a gente tem a caminhada. E isso você precisa de deslocamento e a gente tem a caminhada. E isso você precisa de deslocamento e a gente tem a caminhada. E é isso mesmo, estamos chegando ao final da nossa oficina de iniciação ao tango. Para vocês que acompanharam a gente nessa estrada ao longo desses vídeos, espero que vocês se mantenham motivados, que vocês tenham gostado e espero ver vocês em breve. A gente vai ficar muito feliz se a gente puder continuar acompanhando você na sua evolução do tango. E a gente também vai adorar encontrar você nas milongas do Brasil Afora. Até a próxima! Tchau!